Rapaz, rapaz, que jogo. Vamos pagar, o goleiro menos vazar, tá de parabéns aí, primeira fase. Ainda, né? Foi bem. Tamo aí, primeira fase concluída, né? 15 pontos. Tivemos um tropeço aí no meio do campeonato aí, mas tamo aí. Primeiro lugar do grupo, esperar os caras agora, né? Primeiro lugar, joga pelo empate na semifinal. Isso aí, pelo empate, mas não vamos jogar pelo empate não. Vamos em busca da vitória e... Pautora. Hoje, 3x0 ali, pode dizer que foi um jogo fácil? Foi fácil. Fácil, fácil não, né? Porque jogar com o time, assim, não é de menos pelos anos, né? Mas dá mais trabalho. Dá mais trabalho, a gente quer põe a bola no chão, correr, tudo, mas tem hora que não dá certo. A bola bate, não entra, a bola fica com os caras, não vai, mas tamo aí, tamo junto. Terminar a primeira fase aí sofrendo poucos gols, você tomou aqui dois, três gols? Quatro gols. Quatro gols na primeira fase? É. Dá uma motivação mais? Dá uma motivação, né? A gente tá trabalhando pra isso aí, né? Não sei o quê, né? Mas é, teve uns erros nossos ali, a gente tomou gol, mas dá pra melhorar. Falhou em algum gol? Rapaz, os caras falam aí do jogo do SimServo, né? Aquele pênalti lá meio duvidoso, né? Falou que eu fiz o pênalti lá, mas não precisava ter feito. Mas tamo aí. O que vier, vamos pra cima na semifinal. Não, não vamos escolher ninguém, não. Não tem adversário, não dá pra escolher adversário, não. A gente já encarou todos de frente a frente aí. Só esperar agora. Beleza? Isso aí foi o Rosquinha, goleiro. É, valeu, velho. Ô, Nils, 3x0 time, só que tava 1x0 no primeiro tempo, colocaram até uma bola na trave. Então, rapaz, eu acho que faltou um pouquinho de sorte, mas também tivemos muitos palcos aí. Você viu, a gente só tinha 9 atletas, então o campo tá pesado e a gente também já não é mais nenhuma criança, né? Já que todo mundo aí é acima dos 40. Então o corpo sente muito. Tamo aí todo mundo fora de forma, mas o que vale é participar, mas a gente gostaria muito de ter ganho. O que vale é participar. Tem o último jogo ainda, vão vir mesmo, que é classificado? Dá tempo de tomar mais uns 3 aí, né? Não, a gente vai vir sim. Vamos estar presente com toda certeza. Parabéns ao time de vocês, que mesmo perdendo, não bateu nem nos jogos. É, a gente veio aí pra brincar, né? E outra coisa, que todo mundo é pai de família, ninguém tá aí pra... Ninguém vive do futebol, né? Claro, não jogam mais ou jogam menos. Eu diria que eu tô entre os que jogam menos, mas nem por isso a gente vai apelar pra ignorância aí. Jogou difícil quanto time que foi primeiro colocado? Então, na verdade é o seguinte, né? Eles ganharam do time do Amigos do Gidenal aí, que no meu entendimento era o favorito ao título. Ganhar de 4 a 0, a gente tomou só 3. Mas então, na próxima quinta-feira, todo mundo convidado pra assistir aqui o clube do Duda contra o Amigos do Gidenal. E tomara que a gente ganhe. Vamos entrar a fim de ganhar. Aí tem coisas que não dependem da gente, mas a nossa parte a gente vai tentar fazer com certeza. Valeu. Obrigado. Vim pra cá. Ô, Pedro, não é puxação de saco, tem que falar a verdade. Mergou ali, cedeu pá, segundo gol cê fez, terceiro cê fez e corta a luz. Então, pode falar que cê é o homem do jogo? Entrei, cansei um pouco, mas fiz a minha parte. Sempre que eu entro, eu entro com vontade. Demoro pra entrar, mas sempre que eu tô em campo, eu tô com vontade, correndo, tentando desmarcar. Participou dos três gols da equipe ali? É, o primeiro eu toquei, já tinha perdido um, né? Depois eu fiz o segundo, de esquerda, ali no ângulo, e deu um corta-luz, o goleiro achou que ia pegar, e saiu o gol, foi bom. Tá parabenizado pela equipe aí, Pedrão? Tá, obrigado, obrigado a todos pela oportunidade, e por você também pela oportunidade que me deu de entrar. E aí, primeiro lugar agora, pega o quarto. É, vamos ver quinta-feira quem vai ser o quarto, né? Mas estão me chamando lá, beleza, obrigado. Valeu, Pedro. E aí, primeiro lugar agora, pega o quarto. E aí, primeiro lugar, pega o quarto.